Olá amigos da Power Inc, eu sou Gustavo Corrêa e hoje eu vou trazer para você aqui um estudo a respeito de uma moeda bastante conhecida do mercado, a ADA Cardano e uma projeção, olhando o passado e o presente, para ver se nós conseguimos encontrar qual é o target desta moeda. Vamos ver juntos? Antes de mais nada pessoal, já peço para você deixar o seu like aqui para a gente e se inscrever no nosso canal, não custa nada dar um apoio para a gente, não é mesmo? E ativa o sininho das notificações aí, vamos dar uma olhada então neste estudo que eu fiz. Bem, este estudo aqui eu esbocei ele no TradingView, já até publiquei ele na semana passada, mas eu quero mostrar para vocês aqui as suas particularidades. Nós temos aqui o gráfico de ADA Cardano, semanal, certo? E note aqui algumas particularidades que eu pude perceber com respeito ao passado desta moeda, tá? Nós vimos aqui o seguinte, ó, 2020, tá? Julho de 2020, nós tivemos um topo que bateu num nível de Fibonacci, veja que aqui atrás nós temos os níveis de Fibonacci, um canal de Fibo, tá? Tá? Batemos exatamente no alvo de 100% da Fibo, tá? Ali, ó, alvo de 100%. Ao bater no alvo de 100%, percebi o seguinte, que o preço retraiu e rompeu para baixo a média de 21 períodos no semanal. Ó, rompeu, perdemos a média de 21 períodos, deixei ela aqui, exposta essa explicação. Com isso, formamos aqui o que nós conhecemos do padrão Cup and Handle, né? Que é o famoso padrão xícara e alça, né? Que é esse padrãozinho aqui desenhado, ó. Nós vimos então aqui uma particularidade. Formamos esse padrão, após ter batido num nível de Fibonacci, após ter perdido a média de 21 períodos, mas no fundo da xícara, ao recuperar para cima do canal de alta, do canal de... da média de 21 períodos, ao subir acima da média de 21 períodos, fizemos a correção e viemos de novo a tocar na média de 21 períodos. De lá para cá, nunca mais fomos para baixo da média de 21 períodos. E o preço disparou em uma bull run até o topo. 770% esta bull run. Então é importante você guardar essas informações. Toque num nível de Fibonacci. Um cup handle formado no fundo do cup handle. Nós perdemos a média de 21, depois nós subimos para cima dela, testamos a média de 21 na alça e começou uma bull run. Essas são as informações que nós precisamos ter em mente, tá? Então, novamente, o preço derivou e fez um pico. Pá! Onde que bateu esse pico? Exatamente em 1,618 de Fibonacci. O próximo nível depois do 100. O preço bateu aqui. E o que aconteceu? Formamos novamente a figura cup handle. Quais são as particularidades? Veja só. Após bater no nível de Fibo, no fundo da xícara, perdemos a média de 21 períodos, a média amarela, perdemos ela. Depois, nós subimos para cima da média de novo. Na alça, nós viemos testar a média de 21 períodos. E agora? O que vai acontecer logo após esse movimento? E agora, o que será que nós vamos ver aqui no gráfico de Ada Cardano? Bem, se nós já viemos buscar o nível de 100 e o nível de 0,618, é possível, é provável, que venhamos a testar o nível de 200% de Fibonacci, que é o próximo nível ainda não testado, neste canal. Isso significaria, então, que teríamos uma corrida ou uma bull run em Ada Cardano de aproximadamente 570% de valorização. O alvo seria aqui no topo do canal, por volta dos 15 a 16 dólares. vocês conseguiram notar, pessoal, que o passado, o que aconteceu aqui no passado, é estupidamente igual o que está acontecendo agora em Cardano? Será mesmo que nós estamos aqui prestes a dar um salto em Cardano e chegar lá em cima? A verdade é que nós não sabemos. Porém, o que nós temos que observar? É que os padrões matemáticos e as movimentações que existem no mercado normalmente se repetem. Normalmente se repetem. Pode falhar? Pode. Já falhou? Já falhou algumas vezes mesmo. Mas o mercado, o padrão matemático por trás das movimentações do mercado parecem sempre fazer muito sentido e o futuro parece imitar o passado. Isso já aconteceu com o Bitcoin, com o Ethereum. Até um estudo recente que eu mostrei sobre o Bitcoin também trouxe até esse card sobre o vídeo falando a respeito do ciclo do Bitcoin. Eu vou deixar disponível para vocês aqui em cima ou aqui em cima, não sei bem ao certo, mas vai estar em algum lugar aqui da tela o card para você ver eu falando a respeito de um estudo que fiz também sobre os ciclos do Bitcoin. Vai ser bem legal. Assiste aí também. Então assim, tem gente que diz não, a ADA cardano em 15? Impossível. Não, não vai chegar em 15. Teria que multiplicar sete vezes o capital. Teria que isso e aquilo. Mas olha bem aqui, minha gente. Vamos fazer uma análise juntos. Olha aqui. Cardano em dezembro de 2020 Cardano em dezembro de 2020 estava custando apenas R$0,16. Olha o impulso que tivemos. Se contar desde ali o fundo até o toque aqui, R$850. Olha só. Se contar o fundo do cup, aqui embaixo, até lá, a moeda se valorizou R$1.900. Então, será que é impossível uma moeda dessa subir R$500? Eu não vejo isso como impossível. Muita gente disse que era impossível Binance Coin superar os R$100. Muita gente. Ano passado, no meio do ano passado, na crise do Corona Day, as pessoas ainda tinham desconfiança a respeito de BNB. BNB ali circulando, R$30, R$40, R$30, R$40. Ai, aquela dificuldade que era. Hoje nós vemos BNB custando quase R$500. Será que isso pode acontecer com ADA Cardano? É plenamente possível acontecer sim. Ah, Gustavo, mas vai multiplicar sete vezes? Olha, o mercado está aí para nos provar que ativos e moedas sobem muito mais que isso. Será que isso vai acontecer com ADA? Nada é uma possibilidade. E você, o que acha disso? Você concorda? Discorda? Eu não sou dono da verdade, então eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Acho que a ADA Cardano vai chegar nos 15. Não, acho que a ADA Cardano não vai chegar nos 15. Se chegar, vai ser muito legal. Se você plantar alguma semente agora, não é mesmo? Por que não? Eu já plantei as minhas. E você? Gente, esse estudo demandou tempo, análise. Então já merece o like, né? Deixa um like para nós aqui e se inscreve no nosso canal. E se você quiser fazer parte do nosso canal de estudos no Telegram, aqui embaixo vai estar a descrição, pessoal. Clica ali e vem para o nosso grupo no Telegram, onde tem pessoas, gente, muito boas, pessoas interessadas em progredir dentro do mercado financeiro. Você pode ser uma delas também. Vem para o nosso canal. Minha gente, um abraço para vocês. Até mais. Fui. E assiste os vídeos sugestionados aqui no final desse vídeo. Até mais.